Política? Eu fui no podcast do Monark essa semana, lá na casa dele na verdade, no Rumble, eu, ele e o Ricardo Ventura E aí, fui dar aquela passada de olho nos comentários, o que eu sempre evito fazer, mas eu fui dar uma olhada lá E aí, muita gente braba comigo, muita gente em desacordo comigo, porque eu disse que é pra gente encontrar a nossa paz interior E agir a partir daí, que não adianta nada ficar brigando, lutando e discutindo com as pessoas Que é pra calar a boca, fazer o melhor possível na sua vida aí, na sua casa, no seu bairro, com as pessoas ao redor, que tudo vai melhorar Mas aparentemente eu sou muito louco, eu sou maluco, eu não sei Aparentemente eu tô completamente errado na minha ideia O que você acha? Eu não sei Muita gente disse que eu sou niilista, caralho, que coisa chata Em primeiro lugar, por que que eu tenho que ser alguma coisa? Mas em segundo lugar, o que que eu falar? Que a essência já tá em cada um de nós e que a gente não precisa lutar por nada, nem brigar por nada Nem se descabelar, nem fazer inimigos, já tá tudo dentro da gente E é só a gente acessar esse potencial dentro de nós mesmos E a partir daí, a gente ia se resolver e ia viver em paz Onde que tem niilismo? Onde que isso é pessimista, cara? Pessimista é você, que de 4 em 4 anos vai lá e vota num cara Porque você tá muito pessimista em relação a você mesmo e aos seus pares E você acha que não tem solução E aí você achou uma solução, que é votar num cara ou discutir Eu não sei onde é que tá o niilismo em mim Quando eu falo que é pra... Cara, cala a boca E não briga com ninguém Seja o que você acha que é bom no mundo E vive aí, cara Vai ficar tudo de boa se a gente entender isso e conseguir colocar em prática isso Mas aparentemente, isso é uma visão niilista e pessimista Eu não sabia disso, eu tô meio que embasbacado com isso agora Eu achei que niilismo era falar Não tem nenhum sentido, então foda-se e dane-se Pra mim, o sentido já tá dentro da gente É só a gente se aquietar Silenciar Sentir esse grande potencial que já está dentro de nós E se abraçar E largar esses rótulos, essas... Essas ideias, essa raiva Essa vontade de estar certo Essa vontade de mudar tudo É só largar Que paradoxalmente as coisas iriam mudar Mas não vai, porque... Quanto mais você tenta Mais confusão vai ter Quanto mais você luta, mais confusão vai ter Quanto mais você lutar por algo, mais longe esse algo estará Quanto mais você ficar em silêncio e simplesmente... Ser... Tá entendendo o que eu tô falando, cara? Eu não sei se eu tô muito louco Eu não tô fumando maconha Isso é a minha cabeça só Por que eu vou lutar por algo? Por que eu não só sou esse algo que eu quero que aconteça no mundo, entendeu? É isso que eu tô falando Ah, mas é por causa de pessoas como você Que o mundo está assim Não, é por causa de pessoas como você Só que do outro lado Que o mundo tá assim São pessoas como você Que querem mudar o mundo Que querem lutar Que querem Colocar a sua opinião em prática Que querem Que as pessoas Vivam do jeito que você acha Que elas deviam viver É por causa de pessoas assim Que o mundo tá como ele tá hoje Não é por causa de um monge No Tibete Que o mundo tá assim Como ele tá hoje Tá entendendo? Só que Sei lá Muita gente diz que o mundo tá Ruim por causa de pessoas como eu Que não querem lutar Eu já vejo o contrário O mundo tá chato e ruim E confuso E com muito ódio Por causa de pessoas que querem lutar E aí tem muita gente querendo lutar E aí um grupo de pessoas Que quer lutar Assume o poder Aí eles vão lá E fazem as coisas Do jeito que eles acham Que é o certo Aí o outro grupo Não concorda Aí ele vai lá E briga E assume o poder E faz do outro jeito E são essas pessoas Que tão deixando o mundo Como ele tá Não tem como uma pessoa Que tá em silêncio Só vivendo a sua vida E fazendo o melhor Dentro do seu Do âmbito Onde ele pode ser melhor Não tem como esse cara Ser o culpado pelo mundo Tá uma confusão hoje Porque ele literalmente Ele tá fazendo o contrário Do que Do que você tá Tá entendendo Como é que um cara sentado Sendo bom com as pessoas ao redor Ou tentando Atingir o seu próprio potencial Ele tá fazendo algo Não ser bom ao redor Não São pessoas Malucas E psicopatas Que estão tentando mudar o mundo Que estão deixando ele cada vez mais confuso São pessoas como você Que está brigando na internet Que tá fazendo alguma coisa Que tá odiando alguém São pessoas como você Que estão deixando o mundo maluco Assim E chato E triste E ruim São pessoas como você Não como eu Né? Eu acho muito esquisito Esse argumento De um lado tem um cara Do lado tem dois caras Cada um com a sua visão ideal de mundo E os dois estão brigando E os dois estão discutindo Com a voz alta O olho arregalado Apontando o dedo Um pro outro Criando uma vibe horrível Criando uma vibe horrível no lugar E do outro lado tem um cara Sentado numa poltrona Com os olhinhos fechados Curtindo um jazz Quem que tá deixando o mundo ruim, cara? Quem que tá deixando Essa sala ruim nesse momento? Pega uma sala Bota Dez pessoas discutindo Cinco de um lado Cinco de outro Tá todo mundo brigando E se odiando E discutindo E gritando E dizendo que eu tô certo E você tá errado Mas eu tô certo Eu tô errado E o outro cara fala Não, eu tô certo Você tá errado E os caras tão gritando A mesa tá tremendo Os copos tão balançando E lá no cantinho da sala Tem um cara sentado Pensando Cara, eu vou fazer o melhor Que eu puder Dentro de mim mesmo Eu vou ser bom Com essas pessoas E eu vou tentar Me resolver Porque eu nem sei Eu nem sei Eu não sei Se eu tô certo Se eu tô errado Eu não sei o que fazer direito Eu vou só buscar E ser A melhor coisa Que eu pudesse ser Nesse segundo agora Sem me intrometer Na vida de ninguém Quem que tá deixando Essa sala ruim, cara? Quem que tá deixando Essa sala desarrumada Desorganizada Cheia de ódio Cheia de confusão É esse cara Ou são as dez pessoas brigando Mas, enfim Tudo bem, então Eu sou o niilista Eu sou o niilista Da situação Não são vocês, não Um monte de gente falando também Que Eu sou depressivo Porque eu acho que Lutar não vai mudar Gente, eu acho que Lutar não vai mudar Nada Eu acho que você Tem que ser Esse negócio Pelo qual você Está lutando Não adianta lutar Por nada Seja Seja esse negócio Que você está lutando Na sua vida Particular E se todo mundo For assim também Vai tudo melhorar Mas também Muitos comentários Dizendo que eu sou Depressivo Já eu Acho que é Completamente o contrário Eu acho que A depressão Tomou conta Das pessoas E é por isso Que elas estão brigando Tanto por política E por lutas E brigas Porque elas não estão Conseguindo lidar Com o tamanho Da depressão Que elas têm Dentro delas Então elas vão lá E elegem Um lado Para ser o inimigo Que é a esquerda Ou a direita E aí o meu lado É o certo E isso tapa Todo o buraco Existencial De tristeza E depressão Que essa pessoa tem Parece uma continuação Do último podcast Esse início Parece Mas O que quiser que eu faço Essa semana aconteceu isso Eu tenho que comentar sobre isso Cara Não sei Eu acho que Eu acho que As pessoas que Estão lutando E brigando Por política Essas pessoas Estão muito deprimidas Só que elas não conseguem Conseguiram sacar Que elas estão deprimidas E aí Elas usaram isso Como um escudo Para se proteger Desse sentimento Então E aí Eu Ao dizer Cara Para mim Basicamente é o seguinte Está tudo resolvido já Dentro da gente Está tudo resolvido Todas as respostas Toda Toda a justiça A paz A bondade Que você quer no mundo Já está dentro de você Aí cara É só você silenciar Se aquietar E ouvir E relaxar E a partir disso Você começa a viver No mundo Sem Se preocupar Com coisas Que você não pode Controlar E aí Você vai começar A ser bom E as coisas Vão começar a ser boas Pelo menos Internamente Para você mesmo Porque você vai ficar Dependendo do mundo Externo ser bom Eu não sei Quando é que isso vai chegar E onde isso vai te levar Cara Você vai ficar esperando Que pessoas Alheias A você mesmo Façam algo E aí Você vai ficar bem Para mim Isso é uma Baita depressão Isso para mim É um niilismo Extremo É o cara que Não consegue ver Sentido nele mesmo Na própria vida dele Ele não vê nada Ele se vê Ele se sente Sei lá Ele se sente Inútil E aí ele percebe Que ele é inútil Mas ele maquia isso Com política Mas ele está se sentindo Muito inútil Porque ele Ele empresta A alma dele Para essas ideias E para essas pessoas E aí ele vira Essa ideia Ele não é ele mais Ele é Essa ideia Que ele tem Na cabeça dele Para mim Isso é o auge Do niilismo E da depressão Se nós vamos conversar Nesses termos Assim Se nós vamos conversar Nesses termos É isso que está acontecendo Cara Para mim O grande problema É esse cara São pessoas Que acham Que sabem o que é certo Tentando Impor isso Emplacar isso Na sociedade E essas pessoas Estão se colidindo No meio do caminho Porque uma acredita em X Outra em Y Nós estamos brigando Tipo assim O cara pode falar Para mim Ah, mas se as pessoas Pensassem que nem você Na época da ditadura Nunca nós teríamos Saído da ditadura Não, cara Os ditadores Pensavam como você Eles pensaram Não, o que eu acho É certo Então eu vou lá E vou brigar Porque tem um inimigo E eu quero Resolver isso aqui Que nem você Só que eles tiveram Acesso a armas E uma farda Bonitinha E eles conseguiram Fazer o que eles fizeram Aí pode vir um cara Direito e falar Não, mas os Militares Só assumiram o poder Porque os comunistas Estavam querendo Tomar o poder Então, cara De novo A gente caiu no mesmo negócio Um grupo de pessoas Que achava que era o certo Que achava que tinha As respostas certas Que estavam querendo Controlar o exterior E não o interior Estavam tentando Assumir o negócio Aí outro grupo De pessoas Que acreditavam Em outra coisa Que não Se voltavam Para si mesmas Que estavam esperando Que a solução Viesse do externo Foram lá E tomaram o poder Aí outro grupo De pessoas Que queria Mudar as coisas Que achava Que o certo Era X E não o Y Foram lá E fizeram Direto Aí vem outro grupo De pessoas Que não gostou De quem ganhou A primeira eleição E fez o gol E aí a gente vai brigando Até assim, cara Porque um grupo De pessoas Acha que tá certo E acha que o outro Tá errado E vocês ficam brigando Se ninguém Quisesse Impor o que Acha certo Se todo mundo Voltasse pra si mesmo Desde o início E todo mundo Entendesse Que a resposta Pra tudo E a paz Já tá dentro De cada um E que é só A gente viver Em harmonia Se todo mundo Pensasse isso Nunca ia ter Comunismo Ditadura militar Democracia Política Eleição Não ia ter nada Ia ter nada Ia ter todo mundo Se amando aí No nosso Lugar aqui Na nossa casa No seu bairro Em qualquer lugar Mas enfim, cara Aparentemente Em 2022 Isso é um papo Depressivo Aparentemente É isso que Nietzsche Tava falando Isso é um niilismo Eu achei Que eu Eu entendi Tudo errado Então Eu entendi Absolutamente Tudo errado Eu não sei Quando eu falo Que eu acho Que não vale a pena Lutar por nada Porque é muita ilusão Achar que Você vai lutar Por algo Essa coisa vai acontecer Quando eu falo isso Você entende Que é niilismo Pra mim Isso é extremamente Otimista E positivo Pra caralho Basicamente Eu tô te falando Cara Não Precisa lutar Por nada Já tá tudo aí dentro Só seja Esse negócio Seja o negócio Já tá aí dentro Cara Já tem Já tá aí A resposta Tá aí dentro Fecha os olhos E ouve Tá aí dentro Não precisa lutar Não precisa brigar Não precisa suar Não xingar ninguém Não precisa Vestir uma armadura Tá aí já O negócio Cara É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Não é Ah foda-se O mundo não vai dar certo Vamos Tá entendendo Óbvio que ele não vai dar certo Se todo mundo ficar lutando Não vai dar certo Não vai dar certo mesmo Aí o apocalipse vai chegar E nos resta Nos abraçar E esperar terminar Se as pessoas continuarem brigando E lutando Mas Esse é o papo pessimista da semana Cara O papo pessimista da semana É o seguinte Cara A resposta está dentro de você Você já é feliz Não precisa buscar isso Você já é justo Você já é bom Não precisa lutar Não precisa convencer ninguém De nada Só seja aí Que vai Que vai dar tudo certo Cara Cara O maior exemplo disso Tá no Tem no Youtube Tem um monte de vídeo De Nazistas Que foram convertidos Neonazistas Skinhead Esses caras da Kukus Klan Os caras que foram convertidos Porque um negro Chegou lá e abraçou o cara E virou amigo dele Cara O maior Tem um monte de vídeo assim No Youtube É só você ver É só você ver Ah Eu acredito no mundo justo Onde todo mundo se ama Onde Todo mundo se adora E a paz E todo mundo se respeita Tá bom Então se tu ver um cara Completamente filha de uma puta Que é um Por exemplo O cara da KKK É o maior filho da puta do mundo Tu consegue ir lá E dar um abraço nele Jogar uma sinuca com ele Tu consegue pôr em prática O que tu acha que devia estar acontecendo no mundo Não Tu vai brigar com o cara Tu vai entrar na vibe dele Aí vocês vão ficar brigando E o cara vai se tornar cada vez mais radical E você vai ficar cada vez mais raiva Porque o cara é um radical do caralho E aí cria uma bola de neve Basicamente Essa é a dinâmica Que rola hoje Tem lá O cara O cara O cara que foi no Joe Rogan Lá Um gordão Que toca Bruce Um músico Que ele é negro Ele foi Ele conheceu um cara da KKK E ao invés de brigar com o cara da KKK Ele foi lá e virou amigo do cara E aí deu um tempo E o cara se converteu E virou do bem Entre aspas O cara virou uma pessoa normal E largou essa loucura Por quê? Porque o cara simplesmente aplicou O que ele achava que tinha acontecido no mundo Eu não vou lutar por um mundo sem racismo Por exemplo, nesse caso Porque não tem Cara, como é que eu vou Convencer esse grupo de pessoas Que eles não podem ser racicos Cara, é uma luta É uma luta cansativa em vão Porque não vai acontecer, cara Vai lá brigar com o cara Dar soco no cara Jogar pedra na casa do cara O cara vai ficar mais brabo ainda Do que ele já tava antes E vai E só vai solidificar cada vez mais Os pensamentos que ele já tinha Porque tu entrou na vibe negativa dele Tu brigou com ele Jogou pedra Ele deu soco Ele vai ficar com mais raiva Tu alimentou essa energia ruim Agora tu tem 10 vezes a energia ruim Antes tinha 5 Agora tem 10 Esse cara foi lá e aplicou o que ele achava Ele pensou Bom, eu quero um mundo justo Com paz Que todo mundo se ama Então eu vou amar Esse cara que me odeia Eu vou ser com ele O que eu acho Que ele devia ser comigo Eu não vou lutar com ele Não vou brigar com ele Não vou xingar ele Não vou jogar pedra na casa dele Eu não vou tocar fogo nos racistas Eu não vou fazer nada disso Eu vou lá e vou dar um abraço Nesse cara E vou chamar ele Pra jogar uma sinuca E eu vou mostrar pra ele Por Por exemplo Que é assim que se faz E se o cara Se tornar uma pessoa boa Depois disso Ótimo Se ele não se tornar Não tem nada que eu possa fazer Cara Cara Procura aí Bota aí Ex Ex-Nazi Ex-Skinhead Ex-KKK member Vai Tem um monte Tem um monte desses caras Tem um outro cara Que é clássico Que tá aí no YouTube também O cara tinha três suásticas Tatuada no corpo O cara odiava negro Gay Judeu Todo pacote completo Aí uma mulher negra lá Pegou o caso dele Uma promotora lá dos Estados Unidos E ao invés de punir o cara E brigar E xingar Ela foi na casa do cara E perguntou Pô o que que tá acontecendo E foi boa com o cara E o cara Deu sei lá Três meses O cara pagou todas as suásticas E Virou uma pessoa Completamente diferente Sorrindo De boa Respeitando todo mundo Por quê? Porque ela aplicou na prática O que ela achava Que devia acontecer Mas Aparentemente Esse é um papo Deilista E pessimista Sei lá Aparentemente É isso Cara É Eu não sei O que eu posso te dizer É que quanto mais você tenta Pior fica Quanto mais você Se esforça Não se esforça Mas Esforçar é bom Mas Tentar é ruim Quanto mais você tenta Ser Ou fazer algo Mais longe desse algo Você está E quando você Simplesmente aceita Que esse algo Já está Ele acontece Sem você Tentar Só que ao mesmo tempo É importante Tentar também Se arriscar Mas não Tentar 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 conscientemente Entendeu Sei lá Eu posso estar completamente Eu não tomei LSD ainda Eu não tomei cogumelo Nunca fumei Fumei maconha Quando era adolescente Nunca mais fumei maconha Não faço ideia Do que seja isso Mas eu estou com esses pensamentos Cara Eu estou Cara Eu estou entendendo isso da vida Eu estou entendendo isso da vida Não Sempre que você estiver tentando Já fugiu do que Do que é Se você estiver tentando Fazer o mundo melhor Já Já não está mais Provavelmente está até piorando ele Se você estiver Tentando ser engraçado Já não é mais Se você estiver Tentando ter uma boa performance No palco Já não está tendo mais Se você estiver tentando Fazer um trabalho bom Já não está mais fazendo Se você estiver Tentando Transformar o mundo Num lugar melhor Você já não está mais fazendo Provavelmente Assim como no palco Se você estiver tentando Ter uma boa performance Provavelmente Essa performance vai ser ruim Porque você vai criar uma ansiedade Porque você está tentando Você vai criar um 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 Você vai colar um Você vai criar um Um descolamento De você E do próprio presente E aí Tudo vai ficar Pior E vai ser uma performance Ruim Da mesma forma Que se você estiver Tentando fazer o mundo melhor Você se descolou De você mesmo E agora Você está vivendo Nessa Nessa ansiedade Você não está vivendo mais Em você mesmo Em presente Você está vivendo Numa ansiedade De transformar o mundo Em algo melhor E dentro dessa ansiedade Provavelmente você vai brigar Com alguém Você vai criar uma confusão Você vai matar alguém Você vai bater em alguém Alguém vai bater em você Porque vocês estão nessa ansiedade De tentar fazer o mundo Ser melhor Quando era simplesmente Só fazer O mundo melhor Era só Ser O que você quer Que o mundo seja 2022 Nihilismo É isso Tá tudo ao contrário Cara Deixa eu ver uma coisa Aqui Nos barulhinhos Aqui Não, tá tudo bem Um calor Fenomenal Aqui Dá pra entender O que eu estou falando Ou não Música 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 Música